Olá amigos, como vocês estão? Aqui tá tudo bem e eu espero que aí também esteja tudo bem. Estamos mais uma vez em mais um vídeo e eu espero que você goste. Linda, olha o miolinho dela bem amarelinho. Muito delicada e linda. Essa aí eu não sei o nome, mas eu gosto muito dela e ela tá crescendo muito rápido. Parece um sino. Tem visitante aqui no meu quintal. Ele vem sempre aqui. Acho que ele resolve comer as sementinhas que eu tô semeando da minha horta. É o Sabiá Laranjeira. Pode ficar à vontade, amiguinho. Aqui tem pé de acerola. Eu não sei se aí onde você mora, tem também. Se você conhece essa fruta, mas ela é deliciosa. E eu acho que eles vêm aqui também pra comer essa fruta. O pé fica cheio, inclusive tem um ninho de pássaros aí nessa árvore. Essa é a fruta da acerola. Vitamina C pura. Os pés de pepino também estão crescendo muito rápido. E eu acho que eu vou ter que semear. Aliás, vou ter que polinizar umas florcinhas que já estão aparecendo aqui com fruto. Olha só. A polinização é feita manualmente. Eu não tenho aqui inseto suficiente que possam fazer isso pra mim. Seria muito bom que eu tivesse bastante abelha aqui no meu quintal. Mas eu não tenho. Essa é a flor macho. Ela guarda o pólen pra gente poder tá fazendo a polinização na flor fêmea. E eu uso os cotonetes pra me ajudar. Pego o pólen na macho. Na flor macho. E coloco na flor fêmea. Assim o fruto não cai. Porque aconteceu a polinização. Eu espero que dê certo. Que daqui a pouco a gente tenha aqui bastante pepinos. Aproveitei também pra plantar essa roseira aqui. Ela é uma mini roseira trepadeira. Vai ficar muito lindo quando ela começar a crescer. Vou agarrar ela aqui nessa madeira. Mais tarde ela vai ficar misturada com essa outra planta. E eu acredito que vai ficar muito bonito. A cor dela é rosa. A cor dela é rosa. A cor dela é rosa. Em alguns lugares são chamados de macaxeira. E mandioca. uma raiz muito gostosa. Eu plantei também esses pezinhos de alface pra aproveitar o espaço. Eles também estão crescendo muito rápido. Aqui nesse canteiro o sol bate com muita intensidade. E apesar disso, os alfaces têm gostado. Estão se desenvolvendo rápido. Do lado de cá eu estou com uma enxurrada de alface. Eu joguei sementes ali. E agora elas estão crescendo muito rápido também. Olha isso. Está bem misturado. Salsinha. Eu adoro salsinha. Tem essa outra salsinha também. Que é um tipo diferente. Tem aqui a rúcula. Que é uma delícia. E ali no cantinho está crescendo a ervilha. Vou mostrar pra vocês mais de perto. Olha quanta alface linda. Olha como é que está essa daqui. Está muito gostosa. Muito suculentas essas alfaces. Elas são muito saborosas. E as ervilhas estão crescendo muito rápido. Aliás, não são ervilhas. São vagens. E eu acho que essa grade não vai suportar essas vagens. Elas têm um crescimento muito rápido. Desenvolvem muito. Eu acho que vou ter que inventar alguma coisa pra elas. Pra elas poderem se segurar. Aqui também tem outros pezinhos de vagem. Essas vagens eu plantei de umas sementes que eu comprei. Mas eu estou achando que elas estão demorando um pouco pra desenvolver. Eu ganhei também uma mudinha de hortelã e plantei aqui. Pegou. Minha vizinha ontem também me deu um pouquinho de hortelã e eu plantei aqui. E aqui estão as favas. Crescendo a peça. Eu não sei como é que vai ficar a fava com a ervilha com vagem. Estão todas juntas. Não sei se eu fiz um bom negócio de plantá-las uma perto da outra. Vamos ver como é que vai ficar. Olha como é que as ervilhas estão crescendo rápido também. Essa é a ervilha torta. Gosto muito desse legume. Na verdade é uma verdura ou é uma leguminosa. Agora eu fiquei um pouco na dúvida. Mas que é gostosa é. As alfaces daqui também estão crescendo muito rápido. Vocês lembram da nossa beterraba que eu falei que elas iam ficar bonitas? Olha aí como é que elas estão bonitas. Tem uma semana que eu fiz o transplante delas. Cortei as folhinhas que estavam feias e elas já pegaram. Daqui a algum tempo a gente vai estar colhendo bastante beterraba. Aqui eu tenho alface. Aqui também eu tenho muitas mudinhas de alface. Mas eu gosto tanto de alface que eu resolvi fazer um novo plantio de uma outra qualidade de alface. Então para não misturar aqui junto com essas que já estão meio emboladas, eu resolvi plantá-las dentro de uma caixa de isopor. E hoje eu semeei algumas sementes. Eu vou mostrar para vocês. Eu coloquei aqui. É um tipo de alface, além de linda, ela é muito gostosa. Quando ela cresce ela parece um bouquet. Essa daqui. Daqui a uma semana eu vou fazer um novo vídeo e a gente vai ver o crescimento dela. Elas crescem muito rápido. Também aproveitei para semear algumas outras sementes. Tem uns dois dias atrás que eu fiz isso. Aqui eu semeei girassol. Essas sementes foi meu vizinho que me deu. Eu acho até que o passarinho, aquele que eu mostrei, está vindo comer essas sementes. Olha minha unha, fiz ontem. Mas nem parece. Aqui eu semeei essa pimenta. Pimenta de cheiro. Ela é muito gostosa. E não arde nada. Aqui eu semeei mais repolho. Eu tenho alguns paizinhos de repolho, mas eu não tive muita sorte quando eu plantei eles. Eles sofreram muito e agora eles estão muito pequenos. Eu acho que eu vou tentar de novo. Ver se eu consigo, se eu tenho mais sorte com os repolhos. Aqui eu plantei Dália. Dália é uma flor linda. Eu já tive ela aqui no meu jardim e fez muito sucesso. Principalmente com as abelhas. Aqui eu tenho também café. Uma amiga minha me deu umas sementes. Eu vou tentar apontar para ver se pega, né? Tomara que lhe. Aqui também eu fiz uma semeadura de alface. Alface no couve, eu não lembro. E aqui é a couve. Olha, já está começando a vir. É muito rápido. E aqui eu semeei pimenta biquinho. Vocês conhecem? Ela é deliciosa. Muito gostosa. Também não arde nada. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu agradeço vocês que estão assistindo nossos vídeos. Têm curtido. Têm compartilhado. Que Deus possa estar abençoando a sua vida ricamente. E para deixar para a sua meditação. Eu quero deixar aqui um versículo muito conhecido. Está escrito em Salmos 23. E diz assim. O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Que você não venha sentir falta de nada. E que você possa dar importância àquilo que realmente é importante. Tenha um coração grato. Acima de tudo. Independente das circunstâncias. Tenha um coração grato. Mas com que as coisas ao nosso redor fiquem bem mais fáceis. Olha que linda. Ainda está abrindo. Olha que linda. Eu amo as as. Acho que um jardim com flores e rosas fica muito mais bonito E assim eu despeço de vocês Deus abençoe vocês de cabelo de mesmo coração E até o próximo vídeo Se inscreva no canal Se inscreva no canal